Eu estou aqui do meu lado com uma pessoa internacional, Luiz Madureira, português. Ele tem uma empresa de consultoria na área de marketing, uma empresa que atende clientes do mundo inteiro. E ele veio falar aqui no Digitalks, esse ano, na Expo, de um assunto bem curioso sobre VUCA. Conta um pouquinho pra gente o que é isso, o que é esse fenômeno. O VUCA é uma terminologia que os militares usam e que basicamente descreve cenários de guerra. O V significa volatilidade, quer dizer que o status quo muda a qualquer momento. O U é de incerteza, quer dizer que é muito difícil perceber o que é que vai acontecer a seguir. É cada vez mais difícil prever. A complexidade é a dificuldade de nós ligarmos as causas e os efeitos. E por fim, a ambiguidade é, mesmo nós sabendo as causas e os efeitos, é muito difícil perceber qual é que vai ser o impacto, a dimensão do impacto. E o que é que tudo isso tem a ver com o marketing digital? O que é que eu ia dizer, ok. Portanto, o VUCA o que é que faz? Torna o ambiente tão complexo que as pessoas, neste caso as empresas, já não conseguem navegar bem o ambiente competitivo, ok? E é cada vez mais difícil fazer a estratégia de marketing ou a estratégia de negócio ou a estratégia de social media para as empresas. Em cima deste VUCA, o que está a acontecer é que com a tecnologia apareceu um consumidor especial que é o social consumer. Este social consumer, ao fim e ao cabo, somos todos nós que, por exemplo, quando vamos marcar um hotel, primeiro vamos ver o feedback de outras pessoas e só depois é que marcamos esse hotel. Ou seja, o crowdsourcing das decisões, ou seja, nós tomarmos decisões baseadas em outras recomendações, criou este o que se chama o social consumer. Basicamente, expandimos a nossa rede social e, de acordo com esta rede social, nós deixamos os ratings, deixamos os comentários, ou seja, isto é a nossa pegada digital. O que nós fazemos depois na Uber Brands é pegar nesta pegada digital, analisar e, com isso, ajudar as empresas a desenvolver a sua estratégia. A passagem, ou seja, a criação do social consumer faz com que haja o social business. O social business é como é que as empresas trabalham este novo consumidor, ok? E então, nós ajudamos a fazer exatamente essa estratégia, ok? E como é que as empresas podem fazer isso na prática, às vezes, sem tanta estrutura? Uma boa pergunta. Basicamente, eles contratam-nos a nós. Nós somos uma agência full service, somos uma boutique, portanto, nós não temos serviços padronizados. Nós, de acordo com o problema do cliente, nós vamos encontrar essas soluções. Por exemplo, nós tivemos um projeto muito grande para a UPS, portanto, a empresa de logística, a nível mundial. E o que nós tivemos a fazer foi analisar em tempo real cinco países, onde analisamos desde o ambiente político, o ambiente económico, os concorrentes à própria indústria e, de acordo com isso, damos informações, damos insights, que permitem, depois, à empresa desenvolver a sua estratégia. Isto funciona tanto para empresas multinacionais, em vários países globais, como para empresas pequenas, ok? Como é que eu ia dizer? A escala é que é diferente e o custo, obviamente, também é diferente. Por isso é que podemos servir clientes internacionais e clientes locais, como, por exemplo, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Espanha, por aí fora. E você acha que esse processo de construção de social consumers, ele está a que nível, vamos dizer, de evolução? A gente já está podendo enxergar esse tipo de consumidor? Isso é algo muito para o futuro? Como é que anda tudo isso? Todos nós. Vê, se fores marcar um hotel para vir para esta conferência, o que é que tu fazes? Vais ao Booking.com, vais ao TripAdvisor, vais ver quais são os comentários e, de acordo com isso, é que vais decidir. Nós já somos todos social consumer. O que está a acontecer é que o social consumer, como tem mais, ou seja, para decidir, toma conta desta informação, o que está a acontecer é que, por um lado, temos os consumidores a informarem-se uns aos outros e, do outro lado, temos a empresa. Isto cria uma divisão entre o consumidor e as empresas e isto é muito perigoso. Ou seja, as empresas contratam-nos para que nós consigamos ouvir o que é que este consumidor está a dizer, o que é que ele quer, o que é que é relevante para ele e depois informamos a empresa e ajudamos a empresa a definir a sua própria estratégia. E como evita esse problema? Nós fazemos desde, utilizamos plataformas, por exemplo, do social web listening. Basicamente, nós estamos a ouvir o que as pessoas estão a dizer num ambiente digital. digital. Ouvimos o que as pessoas dizem também a nível offline, ou seja, vamos falar com as pessoas, fazemos consumer research, trabalhamos toda esta informação, integramos esta informação toda e depois ajudamos a desenvolver a estratégia. Ok. Obrigada pelas informações e pela participação aqui no TV Digitalks. E parabéns ao Digitalks por um evento fantástico, como vocês podem ver aqui atrás e com imensas pessoas que eu já conheci, super interessantes. Estou a adorar estar aqui no Digitalks. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.